No próximo dia 31 de maio vai acontecer uma ação de cidadania muito interessante para justamente acolher as pessoas que hoje moram nas ruas. Nós temos dois tipos de pessoas que vivem na rua hoje. Tem aquele que é o andarilho, aquele que está passando pela cidade e tem o morador de rua, aquele que vira e mexe você vê ele em determinados pontos da cidade. Essa pessoa, gente, tem família, ela também precisa de um acolhimento. A ideia é fazer um trabalho de dar um acolhimento com dignidade e evangelizar. E esse trabalho será feito pelo colega William Cavalcante, que hoje está na palavra, está fazendo um grande trabalho nessa área, juntamente com o João Bispo, conhecido como Pesão, em Barra do Garças. Nós já acompanhamos uma vez que o João Bispo realizou esse evento, também na Feira Coberta, onde foi feito um evento, um almoço para os moradores de rua. E novamente nós teremos essa atividade. William, vocês também estão preocupados que nós estamos em um período que vem uma frente fria. A informação é que nos próximos dias a temperatura vai cair até na faixa dos 14 graus em Barra do Garças. E vocês querem receber doações como cobertores para ajudar as pessoas que vivem nas ruas hoje? É, Ronaldo, a gente vai, juntamente com parceria com o João Bispo, que muita gente conhece em Barra do Garças, como você falou, como Pesão e já fez um evento semelhante. Nós vamos estar ali na Feira Coberta, distribuindo essas roupas, essas coisas, porque a gente tem realmente essa preocupação. Eu acompanho os moradores de rua já há algum tempo, fazendo evangelização com eles. Graças a Deus, as pessoas não reparam esse trabalho na vida espiritual deles. Mas tem alguns que já foram embora, tem alguns que voltaram para a família, tem alguns que já estão trabalhando em fazendas, que saíram aqui das ruas através dessa evangelização. A gente enfoca muito o valor pessoal deles como pessoa. O evangelho do Senhor não despreza ninguém. E o que a gente tem, a finalidade maior de tudo esse evento vai ser alcançar eles através da palavra. E para isso, não como atrativo, mas como algo que possa chamar a atenção dele, para que existem pessoas que são preocupadas com eles. Eu converso muito contigo, eu sei da sua preocupação com pessoas que têm necessidade, pessoas de baixa renda. E nisso, por causa do Facebook, o pastor João Bispo, ele é pastor lá em Cuiabá, o Pezão, ele viu as nossas postagens com relação aos moradores de rua e falou assim, irmão William, a gente tem esse trabalho aqui. Ele faz trabalhos lá com dependentes químicos também. E a gente tem essa preocupação, Ronaldo. Então, no dia 31, eu venho aqui pedir para os meus amigos e a população em geral que nos ajude com cobertores. Não importa a situação que eles vivam, mas a gente pode ajudar. Não importa a escolha que eles fizeram, a gente não sabe. Eu converso com todos eles, conheço a vida de cada um deles que já se aproximaram de mim e que a gente deu uma palavra para eles. Tem muita gente que saiu de casa, não foi só por causa do uso de droga ou porque são bandidos, são pessoas que são desprezíveis. Não, tem muita gente ali que saiu, acredite, por pressão da família, que foram desprezados pela família, pela sociedade e encontraram na rua o meio de sobrevivência. Vamos aquecer. A ideia é essa. Cobertores, roupas, se você puder doar, pode trazer aqui na Band ou ligar no meu telefone, no 66984012280 ou no telefone do William. Qual que é o seu telefone, William? 66992-293070. Repete o número para o pessoal anotar. 66992-293070. A gente vai até a tua casa para a gente poder buscar e aquecer essas pessoas que são necessitadas disso. Inclusive, nós vamos levar isso, vou estar conversando com o prefeito de Aragarça para nos ajudar nisso também, porque a ideia também é ir lá em busca daqueles lá de Aragarça também. A evangelização vai para lá também. Verdade. Um abraço, William. Eu fico feliz por isso e a Band é parceira. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto